O do buraco que eu tomei AWP naquele retake, cê viu? Não lembro. Eu apareci buraco, aí desligou o mouse, então eu recuei. Ficou tipo um estreito, o cara se topa o meu pé. Essa gente vai começar de TR, parece. Clutch. A gente podia fazer a tática da miragem de decoy invertida, né Vidão? Pode ser. Todo mundo decoy, a gente vai rushar esgoto ali, vai subir league e vai pra A rápido. E a decoy? A decoy vai jogar na B, no esgoto. Aqui? Não, desgoto. Eles vão sacar já, cê acha que eles não conhecem? Foda-se. Vão brincar. Eu estou sentindo uma treta. Cara, cê tá na vantagem de mapa, né? É verdade. Tá, viu? Caixa do bomb. É, viu? Tem dois. Peguei atrás da caixa. 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 Peguei a banheira aí. Vou marcar a liga, vou marcar a liga. Peguei a primeira que subiu esse cara. Banco, já. Banco cravado. Banco cravado último. Não morre, essa desgraça. Fala aí, Pabllo, agora que diga, porra. Noventa e seis. Aí, ó. Quando um cara mata 4k, não importa tarde que cê vai vencer. O... 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 É, cê tá ligado, velho. Dá uma marcada aqui na B, então. Tá, porra. Mais um, mais um. Piquenique, piquenique. Peguei água, se pá. Esgoto. Peguei uma avançando B, o outro deve ter recuado, velho. Deve ter recuado lá pra base mesmo. Chupa minha HE, seu vagabundo. Chupa o meu pixel, seu vagabundo. Voga. Boa. Mano, eu sou contra qualquer tipo de droga. Eu tenho uma flash, já. E eu, principalmente, odeio cigarro, velho. Vou smoke a bomb. Eu tenho menos problema você... Fechar uma? ...querer tomar uma corrente com cigarro. Eu odeio cigarro. Vamos pro fundo? Eu vou tentar trabalhar esse esgoto aí, velho. Banga uma fundo pra mim. Tá sozinho. Eu vou flechar aqui o esgoto, beleza? Então eu vou só marcar a vanço. Vai entrar aí. Tem a da peliga. A da peliga. Muito zoado a água. Muito zoado a água. Tipo, menos noventa a água. Eu tô dentro do bombe. Batei. Esse, caralho. Você viu o caralho? Confiou, porra. Nice. Você viu o pixel que eu joguei gravado ali? Não, não vi, velho. Ai, tá avançado o fogo, velho. Boa, a clã. Eu vou... eu vou smocar aqui pra B e vamo... vamo pra aí, então. As caras estão vindo pra Aja. Eu só vou dar uma dor de cabeça aqui, eles. Já vai lá, Pablo. Não, não, não vai. Matai. Cresma, isso é bom que eles cheiram aí. Ai, tô cegaço. Boa. Ct, 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 caminhão. Caminhão morto, caminhão morto. Tira a cara, tira a cara. Solinha. Não precisa da cara. O, nice. Olha eu. Help, não, né? Wah! Era óbvio que era nem mim. Boa. Trocado. Eu vou esmocar a lixeira. Pega ai, eu vou esmocar a lixeira. Tem uma bug por cima. Ah, entrou? Nem vou bugar. Tá preso fundo, tá preso fundo. Tá preso fundo. Botei. Pode vir banheiro up. Colocou no banco. Tem lixeira também. Não tenho, tem lixeira. Ai! Da onde, da onde? Dois... Dois lixeira ainda. Um fundo ainda. Ah, é fundo. Fundo tá morto, cara. Tava lixo, tio. Caminho, acho. Dá pra altura, C4. Uf! Tá boa! Que pedrada foi essa, gente? Caralho. E logo em queiro, bc. Linda, foi linda, tio. Ah, vem de cima. Nossa, fui humilhado. Piquei, piquei, piquei. Tá aqui, tá aqui. Scout. Fê, Fê, pega, 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 Fê. Pega, Fê, pega, Fê. Tem mais um Fê. Não sei o que ia pegar o Fê. Pegou, Fê, pegou, Fê. Ah, posição aqui, direitinho. Não, vai ser o quê, Fê? É, não entendi. Acho que era o pezinho do Fê. Abre a costas aí, já. Smokei lixeira. Vamos colher o banco, então. Mano, teve aí banco. Caminhão, acho que tem, já. Vai ser tudo aí, hein. Caminhão, caminhão, comendo. Cadê, cadê? Tá na smoke, na smoke, caminhão. Abriu, abriu, boa. Tem outro? Tem mais um. Boa, caralho. Eu tô A e eu vou ruxar fundo. Eu tô A e eu vou fazer uma H&M e vou voltar, rapaz. Eu vou fazer... Eu faço kit, eu faço kit, eu faço kit. Tem o J2. É, trolei. Vou pular aqui, véi. Não pegue, não pegue. Passaram, vale pro fundo aí, Guizão, cuidado. Vai ser bem. Quer uma foto pra você dar cara, Guizão? Joguei por cima aí. Eita porra. O que é isso, Guizão? Tá chitadaço. Mais um. O cara tá chitado. Tô indo contigo. Bom bem. O cara tá meio travando. Banheiro, 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 banheiro. Banheiro, banheiro, banheiro. Tem um onço. O maluco é brabo. Maluco, eu juro que eu não vi, velho. Ah, caralho. Nossa, pode fazer. Ah, pode fazer. Você vai ficar recuando? É. Nossa, eu indo contra meus princípios. Quer pegar pé floreira lá atrás enquanto eu faço rua? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ahn... Ai, ai. Já foi, já foi. Já foi, já foi, já foi. É, eu subo aqui. Tem liga, achei. Sai de olho. Saiu, liga pra A. Rua tem. Recuei já. Vários banheiros, vários banheiros. Voltando lá. Volta. Banheiro da boca tem um. Tomou tiro de scout varado. Mais banheiro. Mais banheiro. Tô subindo, gente. Não devia ser 4 ainda não. Acho que é, acho que é bait. Ai, tomei no meu. Ah. Boa. Banheiro ainda tem, banheiro tem. Tô morto. Um rua ainda na boca? Pode recuar, pode recuar. Peguei, rua. Aqui, entra no fundo. Peguei fundo. Ô, vidão. Pode ser costa, então. Banheiro, banheiro. Ai, tá lá morto da rua. Tá na rua mortaço, velho. Pega o pé aqui, ó. Tô de pistola, velho. Boa. Entra no B. Rápido. Vamos atirar o scout mais um. Tô cegaço. Tô muito cego também. Tô muito cego. Tô muito cego. Tô muito cego ainda, meu Deus. Nada cego. Nossa, tô muito cego, velho. Matou um, gente. Boa. Mais um passando B, sapão. Aberto. Nice. Mais um. Boa. Boa. Mas eu fiquei cego oito vezes. Os caras também se bangaram muito. Um liga morto. Um de vida. Um de vida. Um de vida. Fugiu. 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 Scat é muito bom, cara. Scat é muito gostoso de jogar, mano. Ajuda, Guizão. Eu dropo uma. Não vou ficar sem granada nenhuma. Não, eu dropo, eu dropo. Vou deixar, eu dropo. Não, relaxa, relaxa, eu tenho pra comprar. Dropei, dropei, peguei. Alguém vai precisar, velho. Peguei, peguei, peguei. Toma nos seus cus. Vou comprar um defuse aqui. Vai ter pra bem, vai ser rápida pra ver, parece. Nossa, é rápida pra bem. Tá muito cego. Outra vez. Ah, tomei. Fechar. Fechei, azul. Miado, sapão, vai. Boa. Linda, tio. Sapão. Atrasado. Cuidado do esgoto, pode ter rodado. Costas. Ah, eu sabia que eu tinha miado. Olha, 98 eu tirei desse maluco, ué. Incendiary. Tem vários meios. Boa. Boa. Sobe lá, sobe lá. Ai, eu subi. Segura o plant. Roubando. Não tem nada aqui não, pode ser bem. Não? Só isso, garoto. Eu não gosto assim. Aliás, quando tem um. Dois. Dois aqui, dois aqui. Boa, Nico. Vou bangar uma. Pode ser fake ainda, velho. Só tinha um. Tava os dois, tava os dois. Ele tava lá atrás, ele tava recuado, cara. Vai salvar, se pá. Que isso, forte. Ponte. Como assim? Boa. Tava os dois. Tava os dois. Tava os dois. Tava os dois. Tava muito, muito. Se fosse um M4, veio esse do outro lado, ele morria, velho. Mas era o strafe... É o strafe perfeito. Que apete o terreno. Pegar uma esgota. Vou amassar aqui, velho. Não, não. Ele tá... Ah, esgoto! Isso, boa. Nossa senhora, porra. Cara, não teve tática melhor. Tudo bem, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano eu entrei no pré-file Sabe o que eu fiz? Pior de tudo Eu entrei no pré-fire pra zoar Só que eu entrei só pra zoar, então eu atirei e parei E quando vi ele... Por que tu ouvi o Oligzelf? Tá louco Fiquei pra olhar, tá ligado? E aí Onde que era que ele tava? Liga na direitinha Na direitinha ali, tá ligado? Aham Estou com oito assistências já Ligação, ligação tem Lobidão, tá morto, morto Dá balão cara Não, ninguém mais apareceu Tudo quieto C4B Banheiro os dois Vou marcar a liga C4B Nossa, olha essa assistência pra mim Isso é maluco C4B C4B Vai pra direita, vai pra trás Olha só pro segoto Canudo ali A gente tá lá A gente passou lá já Nada pra água Caverna Caverna, voltando a base TR Pra qualquer lugar ainda O que você tá fazendo O que você tá fazendo? O C4 tá lá do lado da B Tá mesmo? Você conhece a piada do Pônei? Não, Pônei eu Eu tenho probleminha Pode tentar de sapão, Pavo Cuidado, ele tá esgoto Mas tá bom assim, cuidado Canudo, canudo também 20 segundos, tá vindo cimentos Tá sem C4, acho Não, tá bom Cuidado de subir aqui em cima Não, nem tento Eu sei horrível em pular Muita flash e meio Nada pra ver Tô voltando já Tem a W aqui sim Eles tão fundo, eles tão fundo Tá Tem balão deles Pogs on Tem, tem um sapão Eu tô olhando rua Tem mais pro fundo, é isso? Tem, tem Eu vejo se passar, viu gente? Tem flash pra mim? Tem Flash pra mim Tá lá ainda Tá lá, tá lá Dá pezinho, Floreno Pezinho, 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 vai Sumiu, sumiu Ai, tá lá ainda Vou lá Vai ser ainda? Alp e pedra Alp e pedra no fundo Alp e pedra Não é alp e pedra Tá no crack o Ricardo Espada Não é alp, é alp Não é alp e pedra Esse ai é outro Pega alp, pega alp, pega alp Peguei 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 Não, não bi, é outro Vamo fazer 10 alp Tá Boa Vamo matar todo um de começo Ou se fuder de começo Se quiser, eu vou marcar sapão velho Ah, toca, esgoto, 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 dois, dois Dois aí, Nico Boa Sapão, dois Não, sapão dois Onde que é o sapão dois? Eu não conheço Tava aqui na boca Eu sabia que eu tinha miado, velho Vamos! Boa, vez a zero Outback Oi Trintinha, vale duzentos? Ihhhh Tens trinta? Fiz trinta Passa o endereço no DM aí que vai Aí, carooo Que isso Que isso